Então, aqui, dando continuidade, nós vemos aqui que Silas, naquele momento inconsciente, ele não tinha ideia dos seus atos. Quando ele fez com que Aida se aproximasse de Armandinho, Armando, sempre Armando, aquele jovem que gostava de festas, de bebidas, de mulheres, que já havia enamorado Aida em épocas antigas, ele fez com que os dois se aproximassem e dentro da própria casa que ele morava junto do pai, fez que Aida pudesse cometer o adultério. E ela, então, numa noite, numa trama organizada por ele, permitiu que Aida, um pouco vacilante sobre a vida, se envolvesse naquelas noites festivas com Armando. E ele, então, narrou a história ao pai, mas o pai queria provas, porque o pai sabia que o filho era ganancioso. O pai sabia que Aida tinha um carinho muito grande por ele, tratava-o de maneira muito sutil, de maneira muito reconfortante, dando a ele tudo que ele necessitava. Ele não acreditou no filho, até que o filho levou ele, cambaleante, até o quarto, e quando ele empurra a porta, vê realmente Armando e Aida tendo uma relação amorosa. Aida, ele não suporta isso, ele volta para o seu quarto, Aida cai de cama também, porque percebeu o erro grave que estava cometendo. Os médicos dão a Aida um calmante, e ele, então, começa a aumentar. O pai, narra para o filho, que ele havia aumentado aquele calmante de maneira intensa, e num belo dia, Aida parece morta, como se houvesse sido um suicídio. Mas, na verdade, foi o pai que havia matado a sua própria esposa, a segunda esposa, Aida, não suportando o fragego que havia sido colocado a ele, da traição. Agora, Silas começa a estar com toda a fortuna, mas, de repente, algo lhe incomoda, porque ele está sozinho. Percebeu que aquele crime poderia ter sido evitado. Percebeu que foi ele que levou o pai a cometer esse crime, exatamente pela sua ganância. E agora ele começa a sentir remorso. Ele começa a sentir que ele fez um papel que não deveria ter feito. O pai morreu de tristeza, porque o pai não se perdoou. O pai não se perdoou por ter carregado nas suas costas uma morte. Morte essa que foi Silas que o provocou. Então, nós percebemos aqui que começa agora Silas a contar os dramas que ele passou. Tinha todo o dinheiro do pai, da mãe, mas não tinha a felicidade. E a dormir sentiu os espíritos zombando dele. E um belo dia ele teve a percepção de sentir o seu pai. E o seu pai diz a ele, Silas, desperta-se, desperta-se. Você está no caminho equivocado. O que é o que é o pai? O que é o pai? Legenda Adriana Zanotto